Com apenas oito dias para o final do prazo estipulado pelo TRE, está cada vez mais difícil conseguir uma senha para atendimento no posto de cadastramento biométrico aqui de Lauro de Freitas. A data final para realizar o processo é o dia 22 de fevereiro, mas segundo o TRE, até a última terça, apenas 56% dos eleitores dos 34 municípios conseguiram cadastrar a biometria. O número corresponde a mais de 600 mil eleitores. Aqui em Lauro de Freitas, a situação não mudou. A população precisa chegar cada vez mais cedo. Nossa equipe se deslocou para o ginásio de esportes às 5 horas da manhã. As filas estavam grandes e as fichas já tinham acabado. Chegou que horas aqui? Nós estamos aqui desde ontem, meia-noite. E o povo fica aqui nesse sofrimento, enquanto eles estão aí sorrindo com o sofrimento do povo. Veio trazer a mãe para fazer também? É isso, estou acompanhando ela aqui, mas infelizmente é uma vergonha e um sistema oprimindo a população, está entendendo? E não trata a população como sociedade, deixando a população a mexer. E até mesmo os idosos não conseguem escapar das filas e da longa espera. Na quebrada tem o fêmeo, agora tem o fêmeo quebrado, tem as troças nos dois joelhos e da sopa de coluna também. Estou todo quebrado. Chegou que horas aqui? Chegou que horas? 4 e meia. E o atendimento começa a que horas? Dizem que é 8 horas, eu não sei, foi a primeira vez que eu venho. Então vai ter que aguardar até 8 horas? 8 horas, em pé com a perna assim, com essa perna assim. O pessoal sofre nas filas aí. Eu vejo o senhor aí, chegando a hora de ter neném nas filas, como a semana passada eu vi mesmo uma moça aí. Entre os questionamentos da população está o curto prazo para o cadastramento. Essas eleições só são para o ano. Eu não sei por que essa agonia de fazer as pessoas sofrerem nas filas, porque não há necessidade disso. Claro que as pessoas têm que se documentar, mas tem espaço bastante. Então eu acredito que não precisaria dessa agonia toda. Música Música